Música Olá, estrangeiro. Foi a primeira frase que eu te disse quando nos vimos pela primeira vez. Era uma sexta-feira e você estava bem na minha frente, lindo e sorrindo. E hoje, quase dois anos depois, estou aqui para te dizer sim. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Música Obrigada pela vida que nunca imaginei ter um dia. Música A gente fez tanta coisa, né amor? A gente já viajou tanto, a gente já ocupou em setenta lugares, setenta pessoas. Inventamos tanta moda, né? Olha a moda que a gente inventou agora, inclusive. Mas eu ainda acho isso muito pouco, perto do que a gente tem pela frente. Eu acho que a gente tem muito mais. Tô com medo de te amar da forma mais completa que eu puder, te entendendo, te confortando e te amando, sempre, mais do que ontem. Você diz que eu estou feliz. Você diz que eu estou feliz. Eu amo algo que me ama. Eu amo algo que me ama. Eu amo algo que me ama. Oh! Tchau, tchau, tchau. E eu quero mexer no seu cabelo enquanto dirige, te observar enquanto dorme, te dar camisetas que você nunca vai usar, te contar sobre o meu dia, mesmo sem saber se quer saber, dizer o quanto adoro o seu rosto, o seu cheiro, me preocupar quando você fica sério e de alguma forma viver, compartilhar um pouco do insubstituível, puro, sincero, irresistível e infinito. Amor que eu tenho com você. Amor que eu tenho com você.